Salve acelerados, Cássio Cortes, pegue no bumbum, porque eu vou pegar no compasso, é o Jeep Compass, que já está entre nós, um dos maiores lançamentos do ano, o irmão maior do Renegade, que fez a estreia mundial aqui em Terra Brasília, isso é uma honra pra nós. Já está sendo produzido lá na fábrica da marca, em Goiânia, não confundir com Goiânia, Goiânia é em Pernambuco, e será uma das grandes estrelas aqui do salão do automóvel. O Compass é um SUV do porte de Hyundai ix35, e usa a mesma plataforma da dupla Renegade e Fiat Toro, mas há novidades sobre o capô. O motor flex é o novo 2.0 Tiger Shark, que tem 166 cavalos e mais de 20 kg de torque, mais adequado que 1.8 e-torque de 132 cavalos do Jeep Renegade, o menorzinho da família. Com o motorzão tigre-tubarão, o Compass tem um preço um bocado competitivo, parte de 100 mil reais pra um carro desse tamanho, é muito bom. Há opção também do 2.0 turbodiesel de 170 cavalos e da tração integral, que podem levar o preço do Compass pra 150 mil moedinhas douradas. É, eu acho que a versão de entrada vai ser bem competitiva no mercado, realmente. Agora é hora de falar do martelo de Thor aqui na Série News. Calma lá, não é isso que você está pensando, é que a Volvo lançou uma pequena reestilização do V40, que inclui novos faróis que imitam o formato do mítico instrumento do Vingador. Sensualidades escritas pelo nosso redator à parte, o V40 também teve mudanças importantes nas versões oferecidas. Sai de linha a T3 Kinetic, que custava menos de 100 mil, e entra a nova T4, que custa 130 mil dinheiros. Ao menos o motor da versão de entrada também mudou. Sai 1.5 de 152 cavalinhos e entra um 2.0 turbo com 193 garanhões loiros suecos. Mas a vida do V40 é ingrata. Brilho de frente com rivais de peso, como a Audi A3, Mercedes Classe A e BMW Série 1, e até o Golf GTI também nessa faixa de preço. Eu lembro quando eu fui no lançamento da Volvo lá na Suécia, eles falavam do Scandinavian Luxury, uma forma de se diferenciar dos alemães. Galera, hora de uma seledica das boas, hein? Olha só essas novas miniaturas que chegaram por aqui. É a coleção de veículos de serviço do Brasil, da Planeta de Agostini. Cada miniatura é produzida em escala de colecionador e acompanha esse fascículo bacanudo com a história dos modelos. Tem cada negócio interessante. A primeira edição é essa Kombi Escolar aqui. Peguei muito a Kombi, a motorista Tia Carla, desse Acônigo Valadão, desvairadamente Tia Carla. Espero que você tenha tomado juízo. Mas olha só a riqueza de detalhes dessa Kombosa aqui. Muito bacana. A segunda miniatura é essa aqui, ó. A Chevrolet Veraneio, que não é a Vascaína, é a ambulância, mas acho que a Vascaína vem depois aí na coleção. E tem outras bem legais, como esse sensacional opalão da polícia rodoviária. Todas vêm acompanhadas de fascículos que contam a história dessas máquinas maravilhosas. A coleção está disponível com frete grátis no site da Planeta de Agostini. Confira aí. E também quinzenalmente nas boas bancas das principais regiões do Brasil. E eu tô vendo aqui, tem a fuqueta da Telesp também, laranjona. Vou querer muito essa daqui. E digo mais, se esse Acelenews chegar a 15 mil likes no YouTube, vamos dar miniaturas para os três melhores comentários com acelerados e coleção veículos de serviço do Brasil. Se não der 15 mil likes, não tem problema, porque eu levo a minha pra casa e deixo a minha estante lindona. As minhas, né? Tem várias. E senhoras e senhores, temos um novo campeão mundial da corrida aérea. O alemão Mathias Dolderer, truta de Gerson Campos, venceu a etapa da Red Bull Air Race lá no céu sagrado do Indianapolis Motor Speedway. E confirmou o título mundial ser o primeiro na categoria. O australiano Matt Hall era o único que poderia tirar o título de Dolderer, mas ele errou em sua volta e ficou só com o quarto lugar. Nigel Lamb, da Grã-Bretanha, e Pete McLeod, do Canadá, fecharam o pod da Air Race em Indianapolis. Foi muito legal que os pilotos da Fórmula Indy estiveram lá, né? Vendo outros caras andando a 400 por hora ali, mas dessa vez no ar. A Red Bull Air Race continua nos Estados Unidos para a etapa de Las Vegas. E o melhor, nós estaremos lá para acompanhar tudo bem de perto. Cuidado com as festinhas de Vegas, hein? Vai cobrir a corrida aérea que é melhor. Bom, agora vamos com um vídeo que nem nós entendemos direito o que aconteceu. Olha só o que rolou na etapa da Fórmula 4 alemã em Hockenheim. Depois de um toque na pista, Olivier Soderstrom e Robin Bresina foram para a Brita. E aí aconteceu isso aqui. Muito bom. Eu gostei do controle emocional do cidadão aqui. Muita calma. Porque de capacete a tendência vai pro pau, né? É, lá no SUS se diria ao Robin Bresina, seja homem. Mas por outro lado eu diria para o Soderstrom que a violência não leva a nada. Agora continuamos com notícias do carro oficial para curtir o fim de semana. Afinal, a Fiat Weekend é uma das últimas peruas ainda à venda no Brasil. A veteraníssima entrou na linha 2017 e aposentou a versão intermediária Trekking. Agora só há a versão de entrada Attractive 1.4 e a topo a venerada Paleo Adventure, agora Weekend Adventure 1.8. Ambas ganharam alguns equipamentos de série, mas ficaram quase 2 mil realezas mais caras em relação à linha 2016. E pasme, existe uma Weekend Dualogic por 75 mil reais. A Fiat oferece muitos equipamentos e você colocar tudo o preço do carro vai ficar realmente impraticável. Falando em linha 2017 com novos preços, a Honda atualizou a PCX para o mercado nacional. A scooter mais vendida do Brasil ficou, pasme, em média 500 reais mais barata. Uma clara resposta, né? A investida da Yamaha no segmento com a N-Max. Concorrência, né? Sempre bom. Muito saudável. A única mudança estética na linha 2017 da PCX é a cor cinza na versão de entrada, que agora custa 10 mil e 300 dinheirinhos. É uma boa opção urbana, mas ficou estilosa essa marrom também com o banco Begem, né? É, você é um scooter zero, né? Consegue se emocionar com esse tipo de moto. Acho bonito. Coisa que eu não consigo. Terminamos esse Acelenews com um dos carros mais faraônicos que o seu dinheiro pode comprar. É o Brabus 850XL, que boa notícia pra você aí que tá no mercado, agora também é vendido no Brasil. Baseado no já brutal Mercedes GLS 63 AMG, o imenso SUV ficou ainda mais surreal. O V8 Biturbo foi quase que todo refeito com novas turbinas, pistões maiores e um novo sistema de escape para render 850 cavalos, isso é potência de Fórmula 1 e, segura essa, 148 quilos de torque. É tanta força que o motor é limitado a sensatos 98 quilinhos de torque nas três primeiras das oito marchas. Sabe outra coisa na babesca deste carro? O que? O preço, evidentemente, né? Quase três milhões de reais. Também não é pra menos, é um carro que tem mais torque que o Porsche 918 Spyder, que custa realmente muito caro. É isso aí, galera, esse foi mais um Acelenews, obrigado pela sua presença em mais uma terça-feira. Não esqueça de clicar aí no botão de inscrever-se ou subscribe, se estiver em inglês, o seu YouTube pra receber tudo que a gente produz aqui, todas as pérolas, clique em curtir e compartilhar também, deixe seu comentário. É isso aí, galera, não deixe também de visitar acelerados.tv para ver o ranking da Volta Rápida e a loja do Acelerados. Semana que vem a gente volta trazendo todas as novidades sobre duas e quatro rodas. E meu nariz tá coçando de um jeito que não tinha como. Não, tava impossível. Pegue no copasso e no bumbum. E senhoras e senhores, temos um novo campeão mundial da corrida aérea. O alemão, deu uma puta perdigoto meu aqui, talvez tenha saído na câmera, vamos de novo. Brasa.